Aê porra, é de Zé Bruno Prado, a putaria parada Amigo, digo é rolar, aqui no doze, é pau nas cachorras Na dezessete, é pau nas cachorras Aqui no doze, é pau nas cachorras Na dezessete, é pau nas cachorras Eu vou pagar o Uber pra essa puta vir pra cá Eu vou pagar o Uber pra essa puta vir pra cá Pra me mamar, pra me chupar Pra me mamar, a chota vai colocar Pra me mamar, pra me chupar Pra me mamar, a chota vai colocar Tá tendo universitário, mas não deixa pra depois Tá tendo universitário, mas vou deixar pra depois Porque a onda aqui no doze, é fuder louco de sangue de pia Porque a onda na macone, é fuder louco de sangue de pia Vai piranha, balança o pote, vai cachorro Balança o pote, só perocada na cozinha e dá na manhã Que vai da zona lente pra zona lente Vai piranha, balança o pote, vai cachorro Balança o pote, só perocada na cozinha e dá na manhã Que vai da zona lente pra zona lente Gente, oi 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 amor Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Que momento, Deus me livre Socorro! 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 A CIDADE NO BRASIL